Olá pessoal, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo de hoje vai ser como colocar linha no molinete, tá certo? A gente vai estar mostrando aí como colocar linha no molinete. Isso aqui a gente ganhou esse kitzinho no sorteio, tá? O sorteio da rifa aí, a dinâmica da pesca, certo? Kitzinho aí, vai ter o vídeo no canal aí, se dá uma olhada lá, certo? Molinetezinho, a linha que eu vou estar usando nela aqui é Duraneo, tá? Aí é o 0,35, tá bom? 0,35 milímetros, 100 metros, é esse aí, 30 libras, tá bom? A gente vai estar colocando. Hoje eu estou sozinho aqui, não vai ter ninguém para segurar meu carretel, eu vou mostrar para vocês aí o jeito que eu vou fazer, tá bom? Para estar colocando, ó. O jeito que eu coloco linha no meu molinete, na minha carretilha, eu utilizo a vara, tá bom? Eu utilizo a vara para eu poder colocar, o que eu acho melhor. Cada um tem o seu jeito de colocar, é colocar na sua preferência. Eu passo a linha pelos passadores, certo? Passando aqui, ó. Passei a linha pelo passador, certo? Aí chegamos nessa parte aqui, ó. Vou chegar mais perto para você, então. Sobe a alça. Você vai amarrar agora no carretel, certo? Você vai dar seu nó no carretel. Aí você dá o nó da sua preferência. Eu, opa, eu dou o nó... Eu dou o nó que dá em anzol, entendeu? No caso, cada um tem um dos seus nó, ó. Eu seguro, ó. Seguro com o dedo aqui, ó. Para não fechar, eu vou... Coloco, ó. Passo uma... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo 6 voltas. Aí eu venho, passo por dentro do buraco. E passo por dentro do buraco. Eu vou estar fazendo um vídeo depois, mostrando melhor como é que eu faço esses nó, tá bom? Vamos lá. Um preso. Aí. Prendeu. Aí você vem, tira o excesso. Tirei o excesso, certo? Aí passei. Estou sozinho em casa. Eu posso pegar uma caneta E passar ele dentro... Colocar a caneta aqui dentro, aqui assim, ó. Um objeto, alguma coisa, ó. E segurar pelo pé. Você pega e coloca no pé lá e fica segurando. Entendeu? Se você estiver sozinho aí, coloca no dedo lá do pé lá e fica segurando com os dedos do pé. E vem enrolando. Mas eu tenho esse aparelhinho. Eu tenho um dispositivo que eu comprei há um tempo atrás, ó. Bem, uns anos... Eu acho que uns dois anos que eu tenho ele. É... Medição das varas, ó. Aqui tem a medição, ó. O calibre da sua vara. Aí você vem e coloca na vara. Desculpa o barulho de moto aí. E eu estou gravando aqui em casa. Aí, outra vez, eu vou mostrar a hora que eu terminar de encaixar ele. Deixa eu ver aqui. E eu venho e enrolo aqui, ó. Enrolo. E é isso aí, pessoal. Vocês que estão assistindo o vídeo aí e estão gostando, comenta aí. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com a família. Com o vô. Catia. E é isso aí. Se inscreve aí. Dá uma força pra gente. Vai ajudar bastante aí você se inscrevendo no canal aí e deixando seu like, tá bom? Vai ajudar bastante aí o canal. Certo? Ó, a linha está toda... Deixa eu só enrolar ela de novo aqui pra lá. Pra me mostrar melhor pra vocês. Isso aqui eu esqueci de travar a linha no... Prender ela no carretel aí, por isso que ela soltou. Beleza. Deixa eu arrumar aqui na vara. Um roscou... É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, o canal aí é simples, tá bom? Pescador aí. E a gente faz o que é a realidade da gente, tá? Não tem nada nosso. Eu sou pescador profissional. Nada, 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 nada disso. Sou um pescador como qualquer outro aí. É você que tá começando na pesca. Certo? E é isso aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa linha embaralhou tudo aqui. Cê é doido. Aí, solta aí. Rapaz do céu. Deixa eu dar uma volta nessa linha aqui. Embaralhou tudo. Eu já... Já volto com o vídeo. É isso aí, pessoal. Então, voltando aí. É... Problemas técnicas. Então, ó. Esse é o meu dispositivo, tá? Eu ponho ele na vara, ó. Como vocês podem ver. Tem vários outros dispositivos pra você tá comprando. Se você não quiser enrolar. Tem uns que você prende na mesa. Um que você coloca no... Prende em vidro. Tem vários dispositivos, tá? E eu vou tá usando esse aqui. Ou então você tá com você, seu pai, sua irmã, sua mãe, sua sobrinha, seu filho. Quer enrolar? Coloca a linha. E o que você... O que você faz? Fala pra ele... Pega no corredor de sua casa. Onde você estiver. Ele segura o carretel lá pra você. E você vem enrolando. Pra linha não entrar frouxa aqui. Tá bom? Atrapalha bastante. Aí a linha começa a sair bastante. É que nem a cabeça da cabeleira também. No molinete. Nunca vi isso, mas... Pode acontecer. Tá bom? Aí a gente vem enrolando, ó. Certo? Vem enrolando. Ah, tá enrolando muito frouxo. Aí eu venho aqui e aperto. Entendeu? Aí eu venho enrolando, ó. Solta só um pouquinho. Aí. Solta mais um pouquinho. Opa. Aí. É isso aí, ó. Aí vem soltando. Aí você vem enrolando. Entendeu? Vem enrolando ela. É... Como o vídeo não ficar muito grande, eu vou tá enrolando aqui. A hora que eu estiver terminando, eu volto pro vídeo. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Terminando de enrolar. Terminando de enrolar a linha. Aí. Ó. Terminei de enrolar, certo? Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal. Ah, eu voltei. E é isso aí, ó. Coloquei meu carretel, ó. Tá vendo? Ó. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Tá vendo que sobrou isso aqui? É porque eu só coloquei 100 metros de linha aqui. Entendeu? Vou tá dando uma lida pra vocês aqui, ó. Ó. Eu coloquei a 0,35 nesse molinete. 0,35 capacidade de linha. 200 metros. Eu só coloquei 100. Eu posso colocar mais 100. Mais um carretel de 100 aqui, tá bom? É... 0,40. 150 metros. 0,50. 110 metros. Tá bom? A capacidade desse molinete aqui. É um molinete chique aí, tá bom? E é isso aí, pessoal. Molinete. Eu vou tá estreando ele aí nas pescas aí. Esse molinete aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá bom? Como vocês podem ver. Chique. Esse aqui é o de 4.500. Tá? Como tá marcado na caixinha que vocês podem ver. Certo, pessoal? E é isso aí, ó. Vou tá estreando ele aí em breve aí pra vocês aí. E jogando o vídeo no canal pra vocês verem o que a gente conseguiu pescar com ele. O que a gente conseguiu pegar. Tá bom? Continua ligado no canal. O canal é simples, mas a gente faz ele de todo o coração pra vocês aí. Batemos a meta aí de mil inscritos antes do final do ano. E quero agradecer muito a cada um de vocês que é inscrito no canal. Que está ajudando a gente aí. Curtindo os vídeos, se inscrevendo, compartilhando. Quero agradecer muito. Comenta aí se você gostou do vídeo, tá gostando do canal. Ajuda a gente aí. Compartilha com os amigos. E Deus abençoe a todos aí. E é isso aí, pessoal. Colocando linha no molinete. Qualquer dúvida, tem nossos contatos aí, tá bom? Entre em contato com a gente. Tem nosso WhatsApp. Tem nossas redes sociais. Manda mensagem pra gente aí que a gente tenta sanar todas elas, tá bom? Nós não é profissional, mas a gente sabe alguma coisinha, tá bom? Nós puder passar pra vocês. Se a gente não souber, a gente pede ajuda de quem sabe. Pra tentar passar pra vocês. E é isso aí. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Se inscreve, deixa seu like. Comenta aí. Pra ajudar a gente aí, tá bom? Pra gente bater as metas aí. Crescer mais e mais esse canal. Pra trazer mais novidades pra vocês. E lembrando vocês, quando for pra bater os 2 mil inscritos, a gente vai tá fazendo um sorteio, tá bom? Eu vou tá fazendo um sorteio de 2 mil inscritos, tá bom? E aí a gente vai ver o que a gente vai tá sorteando. Vara, molinete, que cai e tira. A gente vai tá vendo o que vai sortear, tá bom? Conta com a colaboração de todos aí. Assiste os vídeos aí. E um abraço a todos. Até mais. Tchau.